No início do mês de outubro desse ano de 2023, milhares de mísseis foram lançados contra Israel em um ataque sem precedentes assumido pelo Hamas, grupo militante palestino que controla a faixa de Gaza. E além disso, membros do grupo se infiltraram no território israelense, fazendo várias vítimas e sequestrando civis, os levando para a faixa de Gaza, o que causou uma reação imediata do governo de Israel, que declarou guerra e prometeu uma pesada vingança em resposta a esses ataques. No total, o Hamas lançou mais de 2 mil mísseis contra várias cidades israelenses, causando centenas de mortes. A situação só não foi ainda pior para Israel graças ao seu moderno sistema de defesa, chamado Domo de Ferro, que interceptou a maioria desses mísseis, evitando que os números de feridos e mortos fosse ainda maior. Mas o que é e como funciona esse Domo de Ferro de Israel? Bom, antes de te mostrarmos em detalhes esse moderno Domo de Ferro, se inscreva aqui no Mais Que História, para ter sempre vídeos super interessantes, com curiosidades, acontecimentos, fatos históricos e muito mais. Sempre te mostrando um pouco além da história que você já conhece. Bom, essa ideia de ter um sistema de defesa contra ataques aéreos é bem antiga, começando a ser desenvolvida há quase 40 anos, quando Israel assinou um contrato com os Estados Unidos para juntos desenvolverem e testarem modernos sistemas de defesa. Para Israel, isso seria uma grande vantagem, já que vivem em uma região onde a tensão e a disputa por territórios acontecem com frequência, e vários conflitos e ataques são relatados a cada ano que passa, principalmente nas proximidades da faixa de Gaza. Nesse meio tempo, várias ferramentas foram criadas e testadas, chegando por fim à ideia do atual Domo de Ferro, apenas no ano de 2007. Daí pra frente, esse sistema passou por vários testes, e foi aprovado como uma eficiente barreira contra ataques aéreos, começando efetivamente a funcionar no ano de 2011. Logo em seu ano de estreia 2011, o Domo de Ferro já derrubou mísseis lançados contra Israel, e de lá pra frente, tem sido incontáveis os números de ataques bloqueados pelo sistema, com imagens de seu funcionamento sendo impressionantes. Mas como ele funciona? Bom, o Domo de Ferro tem esse nome devido a ele formar como que um escudo invisível, um Domo de Defesa sobre parte do território israelense, se utilizando das mais modernas tecnologias existentes, e estando instalado em 10 locais diferentes do país, sendo composto por 3 elementos principais. O primeiro deles é um radar de detecção e rastreamento, que inclui até satélites, que fazem uma varredura sobre a região da fronteira com a faixa de Gaza, pelo menos 5 vezes por segundo, identificando o lançamento de foguetes ou mísseis contra o território israelense, e imediatamente calculando a sua trajetória, enviando essas informações para a sua central de controle. Como curiosidade, após identificar o lançamento de algum míssel, em apenas um segundo e meio, o sistema já calcula o alvo desse ataque. E a partir daí, esse segundo elemento, a central de controle, realiza vários cálculos e avalia o risco e a necessidade de interceptar esse ataque aéreo, já que vários desses mísseis acabam não atingindo áreas habitadas de Israel, e dessa forma, o sistema não faz nada para interceptá-los. Caso o risco de atingir uma região habitada seja identificado, o terceiro elemento é acionado, a unidade de disparos de mísseis. Lembrando que tudo isso ocorre em questão de segundos, já que a cidade de Israel mais próxima da faixa de Gaza pode ser atingida por mísseis inimigos em menos de 15 segundos, exigindo uma eficiência e velocidade desse sistema. Bom, se for identificado o risco, pelo menos dois mísseis de Israel são automaticamente enviados para interceptar o míssel inimigo, atingindo esse míssel e o destruindo ainda no ar. Com o sistema calculando o melhor local para essa interceptação, de uma forma que seus destroços não causem ou diminuam bastante os ferimentos às pessoas ou os danos às cidades, dando preferência para áreas inabitadas para fazer essa interceptação. Normalmente, vários mísseis são lançados para garantir a eficácia da proteção, com esse domo de ferro tendo a vantagem de ser móvel, ou seja, pode ser levado para qualquer local do país, com o sistema de mísseis sendo inclusive instalado em veículos militares. Novamente, como curiosidade, esse sistema é extremamente caro de ser mantido, já que cada míssel lançado custa nada menos do que 62 mil dólares, sendo pagos pelo governo dos Estados Unidos. Esse domo de ferro de Israel tem uma eficácia muito alta, mas não é perfeito. De acordo com informações do Ministério da Defesa, sua eficácia de interceptar ataques inimigos fica próxima de 90%, sendo esse o motivo de ainda termos muitos ataques causando estragos em Israel, já que vários mísseis conseguem furar essa proteção. Olhando apenas para esse ataque do Hamas em outubro de 2023, a quantidade de foguetes lançados contra Israel foi tão alta a ponto de sobrecarregar o sistema e ele não conseguir interceptar boa parte deles. Com informações de que falhas nesse domo de ferro fizeram com que ele não conseguisse identificar de forma antecipada esse ataque. E além disso, de acordo com informações, o sistema do domo de ferro não é suficiente para proteger todo Israel, já que, como comentamos, existem apenas 10 sistemas instalados em seu território, sendo necessários pelo menos mais 13 para cobrir todas as fronteiras de forma completa. Como parte do acordo com os Estados Unidos, esse moderno sistema não serve para a realização de ataques contra outros países, sendo apenas um sistema de defesa para os cidadãos israelenses.